Aconteceu mais um SmackDown Live e os principais acontecimentos desse show você confere aqui. O show é aberto com o retorno de Daniel Bryan, que está no backstage discutindo com alguma das divas da WWE sobre o resultado de Carmella ter se tornado a primeira Miss Money in the Bank. Daniel Bryan disse que mais tarde tomaria uma decisão sobre o resultado controverso. Depois disso, abrindo o show na arena, Carmella, a Miss Money in the Bank, apareceu junto com James e disse que independente do que as pessoas estão falando, ela continua sendo a Miss Money in the Bank e foi dentro do regulamento porque Money in the Bank não tem desqualificação. Mas durante o show, Daniel Bryan foi diversas vezes parado por alguma das outras divas que não conseguiram vencer a luta para fazerem pressão para Daniel Bryan tomar uma decisão que fizesse com que Carmella perdesse a maleta. Depois disso, Daniel Bryan reuniu todas elas no ringue para tomar uma decisão e disse que não poderia dar a maleta para Carmella porque foi James que tirou a de lá. Então, sendo assim, o pior general manager da história da WWE não aguentou a pressão, tomou a maleta de Carmella e disse que na semana que vem teremos uma outra later match para definir a Miss Money in the Bank. Também nesse show, o New Day desafiou alguns dos membros do Jimmy J. Uso para lutarem com o Big E. E o combate aconteceu, mas a vitória foi de Big E para cima de Jimmy Uso. No backstage desse show, Lana pediu para Naomi uma nova chance pelo título feminino, já que segundo ela, Carmella a atrapalhou de vencê-la. E Naomi aceitou e na semana que vem as duas batalharão. Também foi mostrada uma entrevista de Randy Wharton que se diz bastante bravo depois de ter sido derrotado por Jinder Mahal na frente de seus familiares. E disse que agora o seu foco não é nem mais o título mundial, e sim uma briga pessoal com Jinder Mahal. Também nesse SmackDown houve um combate de Dove Ziggler vs Shinsuke Nakamura. E a vitória foi de Nakamura depois de um bom combate. O campeão americano Kevin Owens nesse SmackDown fez um desafio aberto para alguém que fosse da cidade do qual o SmackDown estava sendo passado. AJ Styles apareceu, porém o desafiante foi Shade Gable que era daquela cidade. Ele até deu grande trabalho para Kevin Owens, mas no final o campeão conseguiu reter o título e sair com a vitória. No backstage, Mojo Ryder e Zack Ryder apareceram para Daniel Bryan, disseram que estava de volta e queriam uma chance pelo título. Daniel Bryan falou que daria essa chance se na semana que vem eles conseguirem vencer os irmãos Zuzu. E no evento principal, o campeão Jinder Mahal enfrentou Luke Harper. E durante essa luta apareceu Baron Corbin, o Mr. Money The Bank, ameaçando fazer cash-in, mas apenas para distrair Jinder Mahal e lhe dar um recado. Jinder Mahal conseguiu vencer Luke Harper depois com a ajuda do Sim Brothers, mas logo logo ele foi interrompido por Randy Orton, que invadiu o ringue e destruiu todos eles. Mas depois Jinder Mahal conseguiu fugir para a galera e terminou assim o SmackDown Live dessa semana. Então deixa o like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!